O cenário já sabe onde eu tô, né? É o Estúdio João Frank e é o Parque Shopping Maia. Essa equipe aqui são os meninos super fantásticos que integram a equipe, que nesse próximo dia, Lu... Nós estamos indo para uma grande viagem, uma grande escola, que vai ser no Texas, Estados Unidos. Quando é que vocês viajam? Dia 28. Ó, que a partir então, nesse próximo dia 28, vão fazer então esta viagem. Primeiro vão fazer a parada no Texas. Isso, uma parada no Texas, que é uma grande escola, né? Que é a da Shein, que é do Seu Faruque. Uma escola grandiosa, conhecida no mundo inteiro, aonde nós vamos estar pegando novas tendências, novas técnicas e conhecendo uma nova coloração que está chegando fortíssima no Brasil e que vai ser aqui no Estúdio João Franco o lançamento. Ó, em primeira mão, aí vai Isaac, Luciano, Márcio e Alisson. É uma parte, tá? Ainda tem mais outras pessoas que vão compor essa equipe aí. E do Texas, vão direto para... Uhul! Para Orlando. Em Orlando, nós vamos estar participando da Premiere Orlando, uma feira que é conhecida mundialmente, uma feira onde reúne todos os cabeleireiros, onde tem todas as tendências, desde produtos novos, aparelhos... Nossa, é maravilhosa! É uma experiência, além de super fantástica, sem dúvida nenhuma, vai deixar essa rapaziada aqui, ó, com uma bagagem de conhecimento incrível e tudo que eles aprenderem lá, vão trazer para aplicar aqui em primeira mão. E quem vai ganhar com isso? Nós, que somos clientes. Então, gente, é para aproveitar. Para você marcar o seu horário, eles, na verdade, vão ficar fora de 28 de maio agora, até dia 7 de junho, né? Então, a partir do dia 8 de junho, a galera já está por aqui atendendo? Sim, estamos aqui. Então, você pode ligar no 2485 1212 ou no 2485 1213, agendar o seu horário, a sua avaliação, a rapaziada já vai estar de volta. A experiência que você tem aqui nesse shopping é super bacana, vale muito a pena, e nesses dias frios, então, eu, particularmente, recomendo fortíssimo. É isso do João Franco, é o Parque Shopping Maia. E a viagem vai ser incrível, né? Ó, eu quero ver todo mundo arrasando quando voltar, combinado? Combinado. Então, ó, já com a promessa dessa garotada, é só vocês aproveitarem também. Fica a dica. Estúdio João Franco, Parque Shopping Maia, vai estar só esperando por você. Aproveitem.